Então o jogo final vai ser em São Paulo. Brasil, o estado do Corinthians! A confirmação é oficial! Esse estandarte aí que chama-se Itaquerão. É o progresso pra eles e infelizmente eu não posso falar a mesma coisa. Se o diabo conhecesse o craque, ele tinha venido no inferno. Vai ser o marco de São Paulo. Vai ser uma opressão, barato, não vai ser fácil. É o exército que vai vir, e nós que somos usuários de craque está na cara que vai querer dar um sumi-sinói de tudo. Isso aqui, esse prédio aqui, esse esqueleto aqui, vai... vixi, isso aqui vai sumir. Eu gosto da vida, mas a sorte me proporcionou isso aqui, ó. Eu tinha uma profissão, era policial militar, do corpo de bombeiro. Eu era arrogante, eu era fortão. Maconheiro pra mim, quando eu via na rua, eu já abordava, esculachava. Depois de um tempo, usei o craque. Meu, o visto do craque, o bagulho é louco. Poucas pessoas conseguem dominar. Não sei, eu já craque. Nove. Nove anos. Pra mim, o que eu gostava mais de fazer a riga, de fazer esse campo, era fazer uma crinca enorme aqui. Mas eles estão preocupados com a Copa do Mundo. Dá mais dinheiro, né? O que é que a gente tem pra retribuir pra eles? Nada, né? Tem que se pensar em mais coisas, né? A sujeira tem que ser assim, ó. Mostrada. Não adianta eu pegar tudo do limpar e colocar aí embaixo do colchão. A fissurância, a cidade de usar, é maior do que o... o raciocínio. Ó, tá acabando. Já tô, já... Minha mente já tá pensando que uma forma é outra, né? . 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 Tchau, tchau.